MUNDO PITA Lá vem o dia, o galo canta A estrela matutina diz que o sol já vai raiar Um novo ovo, a galinha botou Renovou-se a esperança lá no galinheiro Bate com a força do pico na cascata Tanto que bate que ela se racha Mais um pintinho que veio, que é no terreiro Cacarejando ele é todo gaiato de grão em grão Enchendo papo, se escorre no chão bateu asas Colou no puleiro, lá vem o dia O galo canta, a estrela matutina diz que o sol já vai raiar Um novo ovo, a galinha botou Renovou-se a esperança lá no galinheiro Cacarocou O pintinho pintou e bordou Piu, 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 piu Todo galinheiro sacudiu Lá vem o dia, o galo punta A estrela matutina diz que o sol já vai raiar Um novo ovo, a galinha botou Renovou-se a esperança lá no galinheiro Bate com a força do pico na cascata Tanto que bate que ela se racha Mais um pintinho que veio, que é no terreiro Cacarejando ele é todo gaiato de grão em grão Enchendo papu, se escorre no chão bateu asas Colou no puleiro Cacarocou O pintinho pintou e bordou Piu, 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 piu Todo galinheiro sacudiu Lá vem o dia, o galo canta A estrela matutina diz que o sol já vai raiar Um novo ovo, a galinha botou Renovou-se a esperança lá no galinheiro A estrela matutina diz que o sol já vai raiar